Música Teria a mente e uma certeza que é agora Talvez a comunhão de dois mil planetas Passar você sair de casa Brincar de preso nas estrelas No céu, a língua do cometa Viajante irá brilhar no ambito da esperança Só tem amor que o sol na cara Um dia o mundo a gente muda Que a mãe é princesa Oh, príncipe De qualquer origem Que seja Que a mãe é princesa Oh, príncipe De qualquer origem Que seja Azul O teu olhar Que tem os oceanos No ar O ar celeste O meu amor Vecido São praias já não existem Sem banho Sem banho